Preparados para colocar a mão na massa? Eu lhes pergunto, por que eu pergunto isso? Porque hoje é dia de trás de volta e vocês têm me ajudado muito a cuidar da minha coleção e a rever algumas coisas aí que a gente precisa ter um cuidadinho precisa fazer algum ajuste várias coisinhas assim que tem sido muito gostoso hoje a gente vai fazer, refazer o frisado desta Barbie aqui então se liga nesse vídeo e vem comigo! As pessoas às vezes me perguntam me perguntam não, às vezes as pessoas reclamam pra mim do nylon da Barbie Estrela e às vezes também dizem que o nylon da Mattel é melhor do que o da Estrela enfim, fica essa discussão são nylons diferentes a começar que os nylons da Barbie da Mattel ele é diferente de Barbie pra Barbie isso vai depender do ano de fabricação instalei meu dedo do lugar onde ela foi fabricada o país onde ela foi fabricada porque diferentes países onde a Mattel tem fábrica fazem e utilizam materiais diferentes Indonésia Taiwan enfim, tem vários lugares onde a Mattel fabrica Barbies e isso também vai dar características diferentes para o nylon eu confesso que eu prefiro o nylon da Estrela e aí vocês devem estar pensando ai claro que ele gosta do nylon da Estrela mas não é porque independente do tempo claro que tem aquele fator de se a gente pentear muito o cabelo da Barbie Estrela ele vai embuchar vai ficar bem volumoso com aquele aspecto não muito legal e vai tirar o formato dela e depois disso não tem mais o que fazer estragou o cabelo não vai mais rolar mas por outro lado ele tem uma forma o cabelo da Barbie Estrela que é difícil de ver nas Barbies da Mattel que conforme a gente vai mexendo no cabelo das Barbies brincando com eles eles vão caindo o cacho vai se desfazendo mas depois que a gente lava hidrata o cabelo da Barbie ele meio que volta isso na Estrela na Mattel isso é bem complicado fora que independente do ano como a Barbie é colocada nas caixas da Mattel como eles prendem o cabelo dela estraga todo o cabelo e quando a gente tira não é a mesma coisa que a gente vê nas imagens o que também não acontece com as Barbies da Estrela hoje a gente vai refazer o frizz deste cabelinho aqui da Barbie Sport Total a gente já viu ela aqui no canal vou deixar aqui nos cards para vocês e a gente vai utilizar várias técnicas várias técnicas não mas vários procedimentos o que eu vou fazer primeiro antes de mais nada eu vou desfazer o rabo de cavalo dela vou lavar hidratar bem esse cabelo depois eu vou amarrar de volta e vou fazer as tranças no cabelo dela já explico para vocês porque que eu vou amarrar e porque que eu vou fazer a trança com o cabelo amarrado então segura aí que eu já volto a gente já vai ver o cabelo dela molhadinho para a gente ter um antes e depois bem legal esse é o cabelo dela antes ele está bastante volumoso apesar de ter o frizz mas ele está bastante ressecado e volumoso muito tipo muito mesmo tipo sereia tipo uma coisa louca tipo nado no mar com muito sal no cabelo cabelo lavado vou dar uma pequena escovadinha no cabelo dela não vou pentear muito sabe uma dica bem legal às vezes a gente fica na dúvida se o cabelo está embuchado ou não e uma boa forma da gente ver isso é na hora de lavar o cabelo da Barbie a gente consegue ver que todo o cabelo dela fica num tom mais escuro quando a gente molha só que algumas partes ficam mais esbranquiçadas isso quer dizer que nessas partes o cabelo está mais embuchado para a gente fazer o frizz a gente não começa as tranças desde a raiz a gente percebe que um bom pedaço do cabelo dela não tem o frizz isso a estrela provavelmente fazia a Mattel também para que o cabelo dela não ficasse mais volumoso na parte da raiz então a gente prende o cabelo dela até onde vem originalmente então eu vou fazer o rabo de cabalo de novo e depois a gente vai começar a trança legal essa dica né é uma coisa que a gente não percebe muito na hora de fazer as coisas mas que faz bastante diferença o rabo de cavalo da Sport Total ele é meio lateralizado assim ele é meio de ladinho então vamos fazer como original não é uma coisa tão marcante assim mas ele é meio de ladinho assim então vamos lá para a gente fazer um frizz bem bonito nesse cabelo a gente vai deixar fazer mechas mais retas possíveis então a gente vai separar a parte de cima depois é de baixo mas a gente vai fazer bem reto então como se tivesse um fio aqui passando entre uma mecha e outra é isso aqui que eu quero dizer com o reto o ideal também é a gente não fazer tranças muito grossas então mechas menores vão fazer um efeito mais legal aí na nossa Barbie aqui eu vou fazer duas tranças eu também não faço as tranças muito apertadas porque senão elas vão criar um movimento assim muito estranho não faço muito larga não tá muito apertada aliás deixo elas mais soltinhas prestando bastante atenção para fazer as outras tranças o mais parecida possível e vai chegando no final a gente vai fazendo a trança até aonde dá não é uma trança muito apertada e nem muito pequenininha terminei de fazer as trancinhas agora o que que a gente vai fazer a gente vai fazer um boil wash para você que não conhece essa técnica ela é bastante simples mas se você for criança tem que pedir ajuda do papai e da mamãe não pode mexer com fogo sozinho nós vamos pegar uma panelinha vamos colocar um pouco de água e quando começar a ferver a gente vai desligar esse fogo em outro recipiente a gente vai colocar água bem gelada dá até para colocar uns gelinhos eu sempre coloco um gelinho ali para ficar bem gelada e aí nós vamos fazer um choque térmico a gente vai colocar toda a parte que a gente trançou na água quente depois na água fria na água quente e na água fria quanto mais vezes a gente fizer isso todo esse processo melhor vai ficar o cabelo da nossa Barbie então vamos para esta parte e depois a gente vai esperar secar o cabelinho dela para ir para outra parte quando a água começar a fazer essas bolinhas a gente precisa desligar o fogo agora a gente vai mergulhando na água quente deixa um pouquinho assim deixa dar uma molhadinha bem boa no cabelo dela e a gente vai fazendo o choque térmico água quente e água com gelo os elásticos como a água está muito quente eles vão abrindo mas como as trancinhas vão se unindo conforme a gente molha não precisa se preocupar com isso está vendo que a parte da cabeça eu nem estou passando na água só as tranças mesmo que é o que a gente quer que diminua o volume que fique com a marquinha do frisado que a trança vai proporcionar eu deixei o cabelo dela secando durante toda a noite naturalmente sem utilizar nenhum outro processo com secador ou com toalha não forcei a secagem do cabelo dela então hoje de manhã eu desfiz as tranças e usei ainda aquela técnica que a Maria Fernanda sugeriu pra gente do creme Nivea e ficou maravilhoso tá então este é o resultado final da nossa Barbie eu amei o resultado final ficou muito incrível tem outras Barbies que eu quero mostrar pra vocês essa transformação aí de hidratação do cabelo e de refazer as ondinhas né dos cachos e tal e eu amei essa daqui tá nossa ela tá assim lindíssima muito linda olha só que cabelo é esse gostou dessa transformação se gostou deixa aquele like maroto aí pra gente compartilha esse vídeo com seus amigos né pra que todo mundo saiba essas coisas gostosas aí pra gente ter de volta na nossa coleção as nossas Barbies o mais próximo possível de como elas chegaram até nós na nossa vida na nossa história na nossa infância agora a Barbie já pode voltar ali pra sua galera esporte total fazer muito exercício né Barbie ai que sucesso ela vai ficar até mais linda ali na prateleira muito gostoso eu amei fazer essa transformação junto com vocês um beijo tudo de bom e até o próximo vídeo não pode fazer pagunça tá agora eu vou ter deita aqui e aí tchau 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 tchau